OI OI PESSOAL DAQUI É O MATINIS PARA MAIS UM VIDEO Bem, hoje estamos aqui para mais um videozinho né pessoal Vamos então a isso O que é que eu vou fazer hoje? Bem, estou sozinho no servo, não está cá ninguém Ou então aqui Onde eu estava, ah já, pois é Antes de mais ontem eu tinha deixado aqui a areia A cozer Exatamente, já cá está Os meus vidros Vamos lá então E está ele, parece um atleta Vamos embora Como vos tinha dito pessoal Eu estou aqui a construir isto né Só que eu não tinha acabado Pronto, já não chove aqui pessoal, já não chove Bem, outra coisa que eu tenho que fazer pessoal É tochas Também preciso fazer aqui umas tochas Mas antes de fazer tochas pessoal Vou aqui Aqui acabar com esta terra Não sei porquê, mas devia ter posto luz aqui Eu acho que sim, mas pronto Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá E aí É a mesma a justa É a mesma a justa Só foi a mesma a justa É a mesma a justa Vamos lá. 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 Estou aqui sozinho no cérebro pessoal, ai não entra ninguém, bem o que eu ia fazer, pois é tenho que fazer umas tochas, preciso de carvão, ta aqui carvão Vamos lá fazer aqui umas tochas aqui pessoal, vou por ali Carrada de tochas, bem antes de coisa vou, pois é, fazer aqui pé, não é pedra assim pá, então o que eu quero fazer pá Pedra assim pá, ai tu traumado contigo, ta aqui já Depois vai sobrar 3, vamos lá Vamos embora Opa Opa É pá, não me agrada muito andar aqui sem luz Ai ai Uuuu Olha um Enderman Já aqui Já está fecho Aqui não é preciso Ah mas aqui é preciso pá E aí Porém, já está Opa! Ui, azuz! Caboço? Opa! Vou ter que ir pescar mais pedra. Pois é pessoal, eu não pesquei a mostrar a minha mina. Pois não pessoal, vamos já mostrar aqui a minha mina. Isto é a minha mina aqui pessoal. Tenho que acabar indo por escadas nem nada. Que está ela pessoal, a minha mina. Pronto. Vou andar aqui a procurar diamantes. Aqui. É o meu spa. Está fixa ou não pessoal? O que é que acha? Aqui é o meu spa. Oi? Um break. Não, não tem ninguém. Aqui é o meu templo dos faraós. É para o babáus e isso também. E isto aqui eu estou a acabar pessoal. Tenho que ir buscar quartzes. Podem ver. Não tem que acabar isto. Mas pronto. Primeiro vou fazer aquilo que estou a fazer. Que é acabar aquilo lá fora. Não é pessoal? Bem. Ora bem. Tenho que ir buscar pedra. Tenho aqui um baú cheio de pedra. Era onde? Era aqui acho eu. Oh! Aqui está um empadrado. Empadrado aqui. Eu sabia que tinha aqui um baú. Cheio de empadrado. O que é que anda aqui? Pá! Anda aqui um esqueleto maluco. Eu já te vou limpar. Calma. Tenha calma que eu... Já te vou limpar o sepe. Tenha calma amigo. Tenha calma. Onde é que tu andas? Anda cá. Tu para onde é que ela anda? Ah, estamos tentando ouvi-lo, não é que ele está? O que é real, meu? Será que é aqui? Não. Estragaram o carrossel. Estão tentando. Não, não é que ele está? Está em casa. Estou tentando. Estou tentando. Estou tentando. Estou tentando. Pá, palhaço. Ah, graças. Bem, mau fogo até tu ouvi-lo. Onde é que tu andas? Devias estar dentro da minha casa? Se calhar. Oi. Devias estar dentro da minha casa? Ai, pois está. Como é que ele entrou aqui? Oh, oh, olha, olha o gajo. Olha, 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 olha. Como é que isto faz? Olha a menina. Não lhe andava. Oh, estás muito mal habituado aqui, pá. Aqui não há nada disso. Digo tchau. Comer aqui uma batatinha. Que isto um gajo precisa de energia, né? Carregado de ossos. Aqui há espaço. Olha que espaço. Aqui ossos. Vamos lá ossos. Vamos lá ossos. Ora bem. Vou aqui acabar de fazer isto, né pessoal? Vamos lá. Acabou-se a pedra outra vez. Nossa senhora. Está a ser para acabar a pedra. Mooo, bê, 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 bê. Aqui já está? Aqui? Então onde é que eu pus? Ah, pus lá em cima, pá. Eu tenho que ir lá acima, foi por aqui, lá em cima, por aqui. Bem, entrou o folhinho. E já está, vamos ter que ir com o folhinho pessoal, onde é que ele anda? Vamos aí, para ele vos dizer um gandola. Ah, eu tenho que ir embora. Vamos lá, vamos lá. 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 Ela não percebeu. Ele está a alegar um bocadinho. Ei, estamos aqui em uma casa. O que é isto? Uma aldeia. Muito louco, muito louco. Vamos lá. 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 Oh, é. Mas já vou fazer aqui uma mesa destas. Que é preciso né. Vou fazer aqui um craft. Preciso de duas portas. Mais portas. Cá está as portas. Agora. Vamos fazer aqui um baú. Também é preciso um baúzinho. Amigo não tens madeira que chegue. Tente arranjar aqui madeira. Também aqui. Olha aqui eu posso pôr esse vidrozinho e tal. Agora aqui eu ponho duas tochas. Eeeh. Eeeh. Logo. Pessoal tenho que ir ao quartzo. Oh nether mas isso vai ficar para o próximo episódio. Que eu tenho que ir buscar quartzo. Para por ali. Eeeh. Aqui é a minha piscina. Vou dar um mergulhinho. Uh. Nossa. E pronto. Olha. Aqui mais umas divisãozinhas feitas. Vocês tem que pôr aqui fornalhas. Pois é. Também tenho que fazer aqui uma fornalha. Umas mesas e tal. Mas pronto. Bem. O que é que vai acontecer no próximo episódio pessoal. No próximo episódio eu. Quer ver se. Se pronto. Se ocultar pedra e essa cena. Para acabar ali aquelas casas né. Eeeh. Quer ver se também se for. Ao quartzo. Lá ao nether e isso. Estão a ver pessoal. Oh. Isto tinha que fazer pedra. Oh. Isto não acaba. Afetaco. Só fazer pedra. Ora bem. Tenho que fazer o que? Fornalhas pessoal. Mas acho que as fornalhas. Não é com esta coisa pessoal. Acho que as fornalhas. É com a outra pedra. Já sei se vou fazer uma fornalha com isto. Depois. É com aquela pedra. Eu tenho que tirar aquela pedra rapidamente daqui. Com esta pedra aqui. Pedra não. Empedrado. É. Então. Ai. Assim não dá. Acho que te enganaste. Acho que te enganaste. Acho eu. Acho eu. Deixa eu ver. Oh. Tópico escaldante. Pois. Não dá. Tem que ser empoderado. Pois é. Um empoderadozinho. Acho que tem lá em cima empoderado. Deixa eu ver. Tinha lá boé pessoal. Tinha lá boé em cima. Acho que tenho que ir lá ver. Oh. O que ainda falta aqui é pedra. Nossa senhora. Por um lado ainda bem. Fogo. O que ainda falta aqui é pedra pessoal. Ai. Tanto a fazer mais disto. Para que? Para que? Oh. Nossa senhora. Aqui não dá. Aqui não dá. Fogo. Tu estás mesmo. Que esmurro meu. Estás mesmo. Oh. Nossa senhora. Aqui. Aqui é que dá pessoal. Aqui. Ah tá. E fornalhas a dar com o pau. Bora. Bora. Agora. Vá. Que é para ser um número par. Ah. Já tá. É até aqui isto. Bem. Eu vou lá para os fornalhas hoje. Ah. Vou. Eu vou para o las. É cá. Tá aqui. Vai ser aqui uma coleção de fornalhas. Nossa senhora. Agora vai. Uma aqui. Outra 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 aqui. Ei. Olha lá. Fogo. Então não dá para pôr aqui nada? Não? Não dá. Aqui é coleção de fornalhas. Agora aqui vou pôr umas luzes. Isto. Está muito escuro. Pronto. Já tá. Aqui a minha. Vou montar aqui a cena. Não é pessoal? Bem. Vou ficar por aqui. Espero que tenham gostado. Já sabem. Bem. Um forte abraço para todos e. Tchau. Tchau. Bem pessoal. Por agora é tudo. Já sabem. Passem aí na página do Facebook. Está na descrição do vídeo. Mettam lá o vosso like. Subscrevam o canal. E claro. Deixem um grande like no vídeo. Bem. E. Por agora é tudo. Como vos disse. Um forte abraço para todos e. Tchau. Tchau.